Música Eu sou um player e ainda o player veio do Academy Quando eu soube que era o Prodelta eu fiquei bem surpreso Eu não sei se os 20% vão ser suficientes para conseguir vencer Dalaud Não sei se vai ser vitoriosa, não sei se vai chegar na final Eu realmente não vejo como algo que vai trazer esse time d'água pro vinho Que vai levar realmente esse time a levantar a taça do CBLOL mais uma vez A gente precisava mudar alguma coisa Não dava mais pra gente manter a mesma dinâmica do time E o Prodelta se encaixava dentro disso A gente está conseguindo lidar bem com a pressão A gente está usando ela como combustível A gente está se cobrando muito mais A gente está conversando muito mais Não é assim Academy depois CBLOL Existe um limbo entre eles O Mappen oferece suporte, o Gero é um cara muito experiente E se o cara for bom o suficiente ele aprende Minha expectativa é ser campeão Como você pode se depender desse lado Por que você pode se depender desse lado? Ele é melhor Você deveria saber que esse campeão não é Rakhan É por isso que eu apoio ele para ter um nível melhor Ok? Ok Eu deveria guardar o banano na minha primeira Eu acho que eu deveria ter um nível melhor Eu posso procurar melhor em Google Eu não quero procurar ele Ele pode ser bom Olha comigo, ok? Para mim ele deveria ser bom Eu não poderia dizer Mas eu não disse Porque você vai perder a confiança A gente está conseguindo se encaixar com o time Sendo que eu estou conseguindo melhorar bastante Quem está mais engraçado? Me ou Vivo? 10-2 game, 13 Sim? 10-2 Então, sempre que eu vou pensar Eu já penso que a gente ganhando É o mínimo que eu espero com esse campeão GDK Ok? É melhor Nesse chegou Por que nós começamos a E? O segundo jogo? Eu preciso dar a Vivo. Speed para Colbert Porque nós encontremos um campeão O que? Por quê? Por quê? Ele disse que por que você aceita E? Ah, Rakhan O jogo? Eu acho que é isso Porque eles me são campeão Eu estou procurando para o enemy de Anglico Não vou fazer isso É esse é o campeão Você viu dois e tinha um cara? Então. Então, ele tá falando do outro. Dos dois eu comecei de E. Tá. Segunda de E. Os dois tu comecei de E e os dois tomei uma arda de outros caras. Não, o segundo nem fui uma arda, eles me chocaram. Por que você... Eu acho que é curto, né? Por que? Você conseguiu? Não, Alex. Eu realmente acho que você vai ganhar se você tem dois W. Ok? Por exemplo, eu pensei... Por que ele usa o W lágras? Talvez ele quer mostrar como... Ele quer mostrar como... Um grande speed, um grande combo, um grande W. Um grande W. Um grande W. E assim, wow, esse cara é um grande W. Eu acho que eu gostei. Você sabe? Você está ouvindo, ok? A gente está fazendo o melhor, o melhor. A gente está fazendo isso. 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 Não é a super play. Não é a super play. Não é a super play. Sim. Tem vários jogadores que eles vão para a Academy. E eles são bons demais para a Academy. Mas eles chegam no CBLOL e eles são ruins demais para o CBLOL. Então eles acabam navegando nisso e eles não sabem como melhorar. Pro Delta, ele poderia, né, cair nisso. Então, a necessidade de ter uma mudança e você trazer um jogador novo é perigosa. Tu fica respondendo os bugs que ele fala Que é fácil, eu também acho que você acha que é fácil Só que tu continua errando Aí é isso que o tio tá aí, entendeu? Tipo o bagulho do Daward que tu falou lá Eu errei no mesmo jogo Tu errou tipo duas vezes Então, você quer que ele faça o que então? Sim Pensa se tu é ele Tu não ia ficar puto? Então, é uma coisa, tá ligado? Tem que entender o lado dele É chato, mas Não, eu entendo, mas o bagulho é que Tipo, você também Porque ele quer que eu responda diferente Eu acho que ele quer que tu se importe, não, mano? É ligado, um com o outro Se tu tá respondendo dessa forma Tu tem que, tipo, demonstrar mais Menos erros, iguais, pelo menos Mas tenta levar pro lado de que, mano Ele só quer que a gente melhore, tá ligado? Ele não tá pesando na sua No sentido, tipo Ah, ele não gosta de mim, tá ligado? Não tem certeza que não é isso Quando eu cheguei no time, às vezes Eu até pensava isso também, tá ligado? Mas é normal, mas ele só quer cobrar a gente Ele quer colocar a gente no mesmo nível logo Pra gente começar a engatar, tá ligado? E não ficar stuck nesse nível Porque esse nível não vai dar o celular pra gente, tá ligado? Sim, agora É isso que tem em mente É talento, sabe? Eu acho que leadership Talvez chinkendo É um grande talento, eu acho Ah, e nós pedimos esse Esse, esse, esse é bom Churrasco de porco Aham, burgo, isso também é caribe Caribe, caribe Isso é tipo de suíte Suíte caribe Sim, um ótimo lugar Um ótimo lugar? Porque, tipo, pra mim eu não tô errando tanta coisa básica Não, ele falou, faz Não é porque a gente tá te cobrando que o resto não tá errando Ou não é porque a gente tá te cobrando que você tá, tipo, que você é péssimo A gente quer que você tenha um básico muito bom, entendeu? Ah, eu sei, mas é que... Ah, só tô pensativo, só... Não tem aqui, quer ver? Não, não, não Ah, cara, eu sou um menino, meu Deus Show me Eu só pedi Obrigado, Rizer Em coreamente, não sei A pessoa mais é a primeira, não? Sim Porque antes eu sinto que eu tinha uma opinião só pro solo kill, por exemplo Depois eu joguei tanto a solo kill que eu sei que, sei lá Nessa hora aqui eu podia flechar pra frente, mas eu não entendi o porquê Se era bom mesmo, se não era Agora eu tô começando a entender isso e começando, tipo, a realmente aprender o loco Ele é um cara que cobra bastante E... Ele tem um jeito dele, que é um jeito mais bravo, assim Que eu acho que... Eu entendo, eu acho que é o jeito dele Mas por que você não tem ninguém? No fundo, os dois querem a mesma coisa, quer ganhar Fim com a gente, porque tá na hora de começar oficialmente o CBLOL 2x23, segunda etapa Edição de final de novo, o Laude bem Eu acho que é inquestionável, tá? Diz que a Laude chega como tipo favorito a ser batido Eu acho que na primeira rodada do CBLOL vai dar a Laude Fiquei sabendo que eles não tão treinando, que eles estão churrascados Mas eu ainda me sinto confiante na Laude Eu acho que não vai dar a Laude, não A minha má expectativa é como chegam esses times Porque a Laude tava no MSI, tendo um dos melhores times do mundo A Laude também fez putikin E aí, o que eles aprenderam lá fora? Já tava no meio do draft, e o Beboi perguntou Eu tava nervoso, eu falei que tava E ele que teve essa quantidade de falar, ele falou Pô, é normal, todo mundo aqui tá nervoso, não é só você Usei isso como combustível também Usei isso pra alimentar o seu foco, pra você jogar um pouco melhor A Fim Gaming vem pra vir 1x0 O CBLOL começa com os tradicionais abastecidos Fim Gaming pra vitória! 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 Se você tiver com seu básico 100%, é o que a gente precisa de você Não precisa de você sendo um astro, que você fazendo superflay Isso você vai mostrar depois que você ativista 100% do máximo Você tem que você é um cara criativo, que você é um cara bem instintivo Então, primeiro a gente precisa do seu básico 100% Rodelto é um menino muito bom, é um menino sonhador Por isso é um jogador novo que chegou agora, ele é um nível em branco Então a gente quer tirar o máximo de vício que ele tinha Que já eram pouquíssimos, por isso é um jogador novo E moldar ele pro que a gente acredita que seja um bom suporte, sabe? Independentemente no futuro de qual time ele estiver, com qual staff ele estiver trabalhando Ele olhar pra esse ano, pra esse período e ver que valeu a pena E que naquele momento ele é top 1, top 2, top 3 da posição fácil, sabe? E acho que ele tá com a cabeça boa, ele entendeu que assim É um split que pode mudar a carreira dele, pode mudar a vida dele Então, ele, apesar de toda a cobrança, apesar de estar sendo muito cobrado Acho que ele tá mandando bem até agora É isso que ele passa a nossa longa caminhada Talvez a gente tenha um jogo um pouco mais pragmático Porque normalmente, nós gostamos de contra-engager Pra mim, o maior problema dessa PEN, dessa line-up, é resposta e adaptação Nos playoffs, nós jogamos campeões de campeão, certo? E então, nós percebemos que contra o Louton, nós não conseguimos ganhar Se nós jogamos assim, eu não sabia Eu não sabia Então, nós vamos, nós vamos, nós queremos Vamos, nós vamos, nós vamos